Boa tarde, gente. O vídeo de hoje vai falar de uma coisa que acontece com todo... O vídeo de hoje vai falar de uma coisa que acontece com todo mundo. Quem não tem aquele... Quem não conhece alguém mais velho que fala Cê é jovem, né? Cê mexe no computador? Arruma meu computador. Conserta ele. Ele fala, eu não sei consertar. Ele fala, conserta. Ah, cê sabe mexer no celular? Sei, eu mexo no celular. Tá aqui, ó. Não funciona essa porra. Não quer ligar, não tira foto. Ô, menino, apaguei essas fotos no celular. Recupera elas pra mim. Não dá, moço. Não dá, moço. Desculpa. Ou aquela pessoa... É... Como que é? Caralho. É isso que dá. Tem uma ideia na cabeça que tá falando de outra coisa, depois cê não lembra a ideia. Force a mente. Force a mente. Caralho. Eis que eu estava andando pela rua, quando o que me ocorre? Um velho chega em mim. Um idoso. Um... Maior de idade, né? Um maior de muita idade. Por sinal. Chega em mim e fala, moço, cê é jovem, cê mexe no celular. Eu falo, mexo. Então cê conserta pra mim? Ele me deu o celular. Caralho. Moço, cê mexe no celular? Falei, mexo. Mexo no celular. Falei, então pega o meu celular, conserta. Eu peguei, fucei. Falei, eu não sei consertar o celular. Eu só mexo. Vejo pornão no celular. Caralho. Ele falou, mas conserta, cê é jovem. Jovem, mexe no celular. Eu falei, eu não sei consertar. Né? Aí ele falou, então vem lá em casa, eu... Eu... Aí ele falou, vamos lá em casa, né, eu não sou pedófilo não, até porque cê é barbudo. Eu falei, não, mano, eu queria que cê fosse pedófilo. Aí ele falou, não, não é nada disso. Vamos lá em casa, cê é jovem, né? Falei, sou. Ele falou, cê vai consertar meu PC, então. Falei, tá bom, vamos ver. Eu não sei consertar PC. Cê tá tirando emprego de um milhão de jovens aí que sabem consertar PC pra um inútil que não sabe consertar nem a própria vida. Aí ele falou, não, cê é jovem. Cê mexe em computador. Beleza. Aí eu cheguei lá, ele falou, então, essa porra eu não quero ligar. Falei, é porque tá fora da tomada. Aí eu fui lá. Aí eu falei, agora o que que cê vai me drogar aí pra cê me estuprar, né? Ele falou, não, eu sou velho, mas eu sou de boa. Aí eu falei, eita, que caralho é esse? Ele falou, meu PC não funciona. Aí ele foi lá e ligou o PC. Aí ele falou, essa porra eu não quero abrir. Aí eu cliquei no login, aí abriu. Aí eu falei, essa porra não funciona. Aí eu fui olhar lá, ele falou, ah, eu não sei, eu não sei mexer. Cê é jovem, cê sabe mexer. Eu fui lá, vamos abrir então. Aí eu abri, o que que tinha? Um monte de baidu, assim, um monte de faixa, assim, um psss. Falei, ah, cê baixa as coisas sem ler, né? Ele falou, não, eu não baixo nada. Aí eu falei, ah, beleza. Cê usa internet, né? Ele falou, não, não usa não. Falei, ah, beleza. Tô sabendo. Aí, é, agora é a parte mais legal da história. Eu falei, ah, vou olhar o histórico dele, né? Desinstalar as paradas aqui. Ele perguntou, tem vírus? Eu falei, não tem, só vem não ser histórico. Aí eu fui lá, psss, pá. Qual que é o histórico do cara? X vídeos. X vídeos. O cara tem 60 anos e vê X vídeos. Aí eu olhei pra ele e falei, bom, sua vida não é muito diferente da minha. Dois véio, né? Ah! Aí o que que aconteceu? Filho da puta! Alô? Alô? Boa tarde. Não mora nenhum com esse nome aqui. Tranquilo. Boa tarde. Ai, caralho. Ligando pra me chamar pra show. Ah, urlão, toca pra nós. Eu falei, não, não toco por apenas 5 mil dólares. Seu sacana. Os tiras estão na minha cola, cara. Não é assim que funciona comigo. Cê tem que rodopiar geral, véi. É. Comigo é assim. Mas, continuando, onde eu estava, eu falei que o véio vê pornô. Eu falei, é, eu olhei o histórico dele, né? É X vídeo, pá. Aí, quando menos espera, mano, melhor, caralho. Quando cê menos espera, o que que acontece? O véio fala, ah! Cê me deu um tiro. Eu falei, o quê? Eu olhei pra minha mão e tinha um revólver .50. Falei, caralho. Desculpa, véio. Ele falou, porra, por que que cê tá me matando de novo? Eu falei, não. Desculpa, véio. Eu comecei a chorar. Aí, puf, puf, atirei mais nele. Não, porra. Aí a moral da história é que eu estava possuindo Satanás. Satanás me fez matar um idoso. O que que eu faço agora? Os tiras estão na minha cola. Me ajudem. E é isso. Obrigado por assistir até o final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha se identificado. Na verdade, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Bom, se eu não lembro é porque não era importante. Um beijo, pessoal. Obrigado por assistir inteira essa porcaria. Se você se identificou com esse vídeo e também possui Satanás e sem querer também matou um idoso, mande pro... Mande pra polícia. Mande pro seu melhor amigo. Mande pro seu namorado. Mande pra sua mãe. Mande pro... Estamos sozinhos no universo.